Fala, galerinha ligada, aqui no blog do FUTIROCK! Estamos aqui, galera, com mais um vídeo de PES 2018 e hoje, galera, trazendo aqui mais um do nosso guia de contratação pra Master League, né? E hoje vamos falar aqui da zagueirada, meu amigo. O time bom tem que ter zagueiro bom, galera. Então, separei aqui jogadores que vai ser fácil contratar, jogadores pro futuro, jogadores craques e vamos lá, galera. Agora, separei aqui 13 zagueiros que dá pra você contratar na Master League que vão ser muito top aí pro seu time. Começando aqui pelo Jimenez, que vai ser a opção mais difícil de você contratar, mas o Jimenez é a melhor opção de zagueiro pra Master League, galera. Porque é um jogador que tem um puta de um overall de 84 e é um cara de 22 anos, cara. Então, é um zagueiro aí que, se você contratar, ele vai render pra sempre aí no seu time, praticamente. Você vai resolver os problemas da zaga. Tem o Jimenez aqui do Atlético de Madrid, né? Vai ser difícil, mas você pode tentar aí. É a melhor opção de zaga pra Master League. É jovem e vai evoluir muito. Outra opção aqui, aqui já começa... Nós já começamos a entrar em opções que vai dar pra você conseguir, pelo menos disputar pra contratar o Laporte, galera. Zagueiro do Atlético de Bilbao. Esse cara joga muito, velho. Esse maluco aqui tem 23 anos, overall de 83. Não é um zagueiro famosinho. Não vai ser tão caro também. E é um paita de um jogador, galera. Vai evoluir muito. É um zagueiro que sabe sair jogando, toca bem a bola, sabe fazer lançamento, porra, se posiciona bem. É uma baita contratação. Eu vou atrás do Laporte na minha Master League, com certeza. Tem o Bale aqui, zagueiro do Manchester United, que é um zagueiro também... Vai ser um pouquinho mais difícil contratar, porque tá em time grande, né? Mas se conseguir contratar, vai ser bom, porque 23 anos, overall de 82. E olha os números da criança aqui, né? Tem velocidade, tem contato físico, tem impulsão. Desarme do cara é 87. Tem estamina. Zagueiro completo, galera. Com 23 anos aqui, jogador excelente. Outra opção aqui, que também é uma opção mais que vai dar pra contratar, é o zagueiro Keane, do Everton. Zagueiro de 24 anos, 1,91 de altura, 80 de overall. Tem números bons aqui também, ó. Cabeçada, habilidade defensiva, desarme, tem estamina, tem impulsão. Também zagueiro novo aí, que não vai ser tão difícil de vocês contratarem, viu, galera? É um zagueiro muito bom aqui, pra Master League também. Outra opção aqui, também opção que vai dar pra você contratar aí, já na primeira temporada aí, não vai ser difícil. É o Caldara, zagueiro do Atalanta. Tem 23 anos, overall de 80. E já tem número bom aqui, ó. Tem cabeçada, tem habilidade defensiva, tem desarme. É claro que você não vai querer na primeira temporada contratar o Sérgio Ramos, né, velho? Mas você tem que começar por baixo. Então você tem que começar por jogadores baratos ali, que evoluem bem, né? O Caldara é uma boa opção, galera. Então, Congolô, zagueirão do Mônaco também, 23 anos, overall de 80. Tem números bons aqui também, cabeçada 80, contato físico, impulsão. Esse aqui já vai ser um zagueiro mais pra evoluir, tá, galera? É um zagueiro mais pra compor elenco, pra começar de titular, vai ser um pouquinho mais difícil, né? Se você jogar bem na zaga, você dá conta, mas se você tiver ruimzão aí, Congolô não vai te ajudar muito, não. Mas vai ser um cara pra compor elenco. Tem o Bender, que vai ser uma contratação pra agora, né? Uma contratação pra quem tá precisando de zagueiro pra hoje. O Bender tá desempregado no jogo. Zagueirão alemão aqui, joga muito, viu, galera? Olha os números dele aqui, ó. Habilidade defensiva 84, tem passe rasteira 80, sabe pra sair jogando. Excelente jogador. Resistência 87 e o Bender ainda joga de volante, de MLG. Excelente contratação e vai ser barato e vai ser fácil contratar, tá? Desempregado. Tem o Zuma, que é zagueirão que tava no Chelsea, né? O Zuma agora tá no Stoke City. O Zuma vai ser mais fácil de contratar. Também é um zagueiro aí que acredito que todo mundo conhece aí. Um excelente jogador. Tem 23 anos só, vai evoluir muito. Tem outras duas opções aqui do Brasil. Mina e o Rodrigo Caio. Dois zagueiros aí que vai ser fácil contratar também. Se você tiver com o time europeu aí na Master League, dois caras novinho aí que vão evoluir muito, tá, galera? O Rodrigo Caio, ele tem até números bons aqui. Desarme 81, habilidade defensiva 79. O Mina é melhor ainda, habilidade defensiva 85, desarme 82. Tá jogando muito o Mina aqui no jogo, né? Então, são caras aí que não vai ser difícil você contratar e vão ajudar muito. Tem outra opção aqui pra quem tá precisando do zagueiro pra ontem, né? que é o Leandro Castan. Tá desempregado no jogo também. Habilidade defensiva 84, desarme 86. Jogador pra agora, né, galera? Não vai evoluir muito mais no seu time, mas vai render pelo menos aí umas duas temporadas. Tem o Batstuber também que tá desempregado. Vai ser fácil contratar. Batstuber, zagueirão que era do Baia de Munique. Habilidade defensiva 83, desarme 82. Zagueiro que também joga pela lateral esquerda. Ótimo jogador, viu, galera? Jogador que vai render aí umas três temporadas em alto nível aí no seu time. E de última opção, pra quem tá precisando de zagueiro pra compor elenco, jogador Faletti. Jogador francês aqui que tá desempregado. Ótimo jogador, viu, galera? Principalmente aí, ó, no contato físico, ó. 87 de contato físico, 87 de impulsão. Habilidade defensiva 78, desarme 79. E a histamina dele, 84. Um jogador aí que vai evoluir muito no seu time. E é um jogador pra compor elenco. Tá aí, então, galera? Treze opções de zaga aí pra quem quiser contratar aí pra reforçar bem o seu time aí. Espero que a galera tenha curtido. Daqui a pouquinho sai mais vídeos aí de contratações pra Master League. Muito obrigado, galera! Semana que vem, Master League começando aqui no canal. Valeu, pessoal! Vida longa! Fute rock! Tamo junto na mitada! Valeu, galera! Fui!